Eu quero fechar com uma mensagem legal pra vocês, tá? Poxa, tá tarde pra caramba, são 2h24 da manhã, porque a gente começou tarde, porque teve a live do Marcão, mas eu queria mandar uma mensagem pra vocês, pra vocês pensarem nisso antes de dormir, ou quem estiver trabalhando agora, tá? Hoje, eu tinha falado pra uma pessoa próxima a mim, exatamente, positividade da nossa família aqui, nossa família, flascada. Eu quero que vocês ouçam com atenção isso que eu vou dizer agora. É meio Zé Palestrinha, tá? E meio papo de coach, mas é de coração, tá? Eu não quero ser coach nem Zé Palestrinha, mas... Hoje eu falei pra uma pessoa muito próxima a mim, e eu perguntei, como foi seu dia? E aí, eu tô falando de verdade, isso aconteceu, tá gente? Não é parábola, não é papo de coach, nem papo de Zé Palestrinha, isso aconteceu mesmo, tá? E antes de eu falar isso pra vocês, eu preciso contextualizar. Hoje foi um dia muito difícil pra mim, hoje, 17, né? Hoje é 18, mas o dia 17 foi muito difícil pra mim, porque eu estava longe do meu filho. O meu filho está em Recife, e hoje foi aniversário dele, dia 17 ontem foi aniversário do meu João. E eu não estava em Recife. Todo aniversário dele, eu estou lá. Ano passado eu não pude, por causa da pandemia, e esse ano eu não pude por questões, outras questões. Compromissos que eu tenho, enfim. E eu, me machucou muito, porque... Pô, bicho, ele tem 8 anos, e ele não entende, sabe? Por mais que ele fale comigo, oi pai e tal, mas pô, eu não estou lá, né? Eu não estou lá. É difícil pra criança de 8 anos entender que o pai não está lá. Há dois anos que eu não vou pro aniversário dele. E todo aniversário dele a gente fazia festa. Eu e a mamãe dele. E mesmo a gente separado, nunca deixamos de tirar fotos juntos, né? A gente sempre junto. Todas as fotos, ele está no meio, e eu e ela juntos, dando beijo nele, fazendo sanduíche. Não importa. A gente está separado, mas a gente tem um filho, né? Então, todas as fotos de aniversário do João, a gente está junto. Todas. E a gente sempre fazia festa. E aí, com o ano passado, não deu pra fazer festa. Esse ano também não dá pra fazer festa, e eu não pude. Então, hoje foi um dia difícil, hoje foi um dia de reflexão, eu fiquei quietinho. Não consegui fazer muita coisa. Foi um dia triste pra mim. Feliz pelo meu filho, mas triste de não estar lá. Entendeu? Obrigado, Maraquini, obrigado. E o meu filho falou comigo 5 horas da manhã. Quando terminou a live, eu ainda trabalhei um pouco, e 5 horas da manhã ele falou comigo. E aí, eu falei com ele, e depois eu falei com ele de novo, mais tarde. Mas eu via que ele estava meio assim, tristinho, né? Mas ele tentou disfarçar. Então, só pra contextualizar vocês. Mas, mesmo triste, e mesmo recolhido por estar longe do meu filho, eu não reclamo da vida. 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 Por que eu estou repetindo isso? Porque a gente tem que dar valor ao que a gente tem. A gente tem que ver o copo meio cheio. E não meio vazio. Ou o copo todo cheio. E aí, eu conversei com uma pessoa próxima a mim. E aí, eu perguntei pra pessoa, como é que foi seu dia? E a pessoa só falou de problema. Problema, 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 problema. Eu disse, e... E essa situação aqui, você... O que que você viu? Só problema, 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 problema. E eu disse, cara, você não consegue ver o copo meio cheio. Você só vê o copo meio vazio. E aí, eu perguntei. E você viu essa situação? Olha que legal. Essa pessoa aqui, ela é legal na sua vida. Olha que legal. Veja isso. Você viu? E a pessoa não soube me responder. Então, às vezes... E aí, vem o papo palestrinha. Às vezes, a gente não consegue ver coisa boa na nossa vida porque a gente é trouxa. Porque a gente quer ver só as bostas. E aí, a gente se afoga mais no poço de bosta. Que é o copo meio vazio. Tem gente que só enxerga o copo meio vazio. Tem gente que só vê problema. A gente vê... Todo mundo tem problema, tá, gente? Conta pra pagar, desemprego, falta de dinheiro. Alguns têm dinheiro, mas têm outros problemas. Às vezes, as pessoas têm até uma condição boa de vida, mas estão com problemas psicológicos. Estão tomando remédio controlado por causa da pandemia que deixou todo mundo meio louco. Eu estou muito próximo a pessoas que estão realmente com problemas. Porque a pandemia destroçou a mente de muitas pessoas. Os meus filhos estão com distúrbio. Crianças estão com distúrbio. Imagina adulto. O meu filho está com distúrbio alimentar, está com distúrbio do sono. A minha filha Laura está com hiperatividade porque não consegue socializar. Quer dizer, ela não... Consegue não. Ela não socializou contra as crianças desde que nasceu, por causa da pandemia. Ela só fica em casa. Para uma criança isso é péssimo. Imagina adulto. Então, nós estamos vivendo uma situação de loucura generalizada. Está todo mundo tomando remédio que está já preta ou vermelha. Ou para abaixar um pouco a ansiedade, ou para acalmar mais, Ou para ser menos... Pensar menos, né? Ser menos tenso. E fora as questões normais. Falta de dinheiro. Preocupações normais da vida. Mas uma coisa que a gente tem que sempre ver, E sendo realmente... Coach Zé Palestrinha de Zerda, É ver o copo meio cheio, cara. Ver as coisas boas que você tem. Quais são, tio Chico? Quem sabe é você, porra. Você que vai ver o que é bom para você. E eu... Eu fui proibido. Teve um dia que eu pensei, eu pensei, né? E eu converso muito com os meus. Eu converso mesmo, tá? E eu falei assim, poxa... Às vezes eu me sinto infeliz, cara. Por uma coisa ou outra. E eles me disseram, Você não pode falar... Você está proibido de falar isso, cara. Como assim, velho? Você tem saúde. Você tem dois filhos saudáveis. Você trabalha da coisa que você quer. Você pediu isso. Você trabalha com o que você ama. Você ganha dinheiro com o que você ama. Você fala com pessoas fazendo o que você gosta, Quer ajudar. É porque eu gosto. E bate papo com as pessoas. Você tem voz. As pessoas ouvem você. Não era isso que você queria? É. Então, velho. Você é infeliz? Você está proibido de falar isso. E depois que eu ouvi isso, E eu ouço mesmo, Isso tem... Três semanas. Eu fui proibido de dizer que eu sou infeliz. Eu fui proibido. Às vezes eu tomo essas... E é mais ou menos isso. Cada um tem seu jeito, né? Ou por oração. Ou por ouvir. Ou por sentir. Ou por intuir. Cada um da sua forma. O que eu queria pedir pra vocês e pedir mesmo, Fechando essa live, É que orem, pensem e levem cada um do seu jeito. Na sua religião, na sua fé e no seu pensamento. Mesmo que você seja ateu ou qualquer religião. Ou qualquer crença. Olhem sempre o copo mais cheio. Meio cheio. Não meio vazio. Porque o que você vibra, você atrai. Por mais que você ache babaca isso, Eu só descobri isso depois dos meus 40 anos. Eu só descobri isso depois dos meus 40 anos. Eu gostaria muito de ter descoberto isso com 20. Porque eu teria vivido uma vida mais leve. Eu teria vivido as coisas mais leves na minha vida. Se eu tivesse... Se eu tivesse a visão que eu tenho hoje de 40 anos. Eu não sou nem velho. Mas se eu tivesse a visão que eu tenho hoje de que... Poxa... Eu vou alcançar, mas... Pô, a minha vida é boa, cara. É legal. Eu não alcancei tudo. Eu posso não ser feliz em alguns pontos. Eu posso estar sentindo falta de alguma coisa. Pô, mas... Eu tenho conforto. Cada um de vocês que está me assistindo, vocês têm internet. Se vocês têm internet banda larga para me assistir, Vocês têm um mínimo de condição. Para sustentar isso. E eu não vou relativizar, tá? O que seria relativizar? Relativizar com uma pessoa que está na miséria extrema. Eu não vou relativizar. Mas, se vocês quiserem pensar sobre isso, Cada um fica à vontade. Entendeu? Então, sejam gratos. Tenham gratidão. Não pronunciem que vocês são infelizes. Porque isso é injusto. É injusto com vocês. É injusto com... A vida, pô. É injusto com a... Tudo isso aqui. Esse plano. A vida de vocês. E uma coisa que eu li ontem, E que eu quero propagar para todos vocês aqui, E o que eu pratico aqui, Não por querer ser... Mostrar para vocês que eu sou bonzinho, Ou porque eu não sou, Ou porque eu sou melhor do que alguém. Eu quero que vocês apliquem a seguinte frase para a vida de vocês. E eu li ontem, Mas eu quero ler de novo. E é porque eu estou dando essa mensagem, Porque eu estou sentindo necessidade de falar isso. Torna-te necessário alguém. Torna-te necessário alguém. Pode ser um familiar. Mas a família você já é necessário. Mas alguém que você nem imagina. Torna-te necessário alguém. E espalhe. Espalhe. Faz isso. É isso que vocês estão fazendo aqui para mim. Vocês estão me fazendo bem. E eu, através de vocês, Eu tento fazer bem para outras pessoas. E é uma corrente. Cada um de vocês aqui, Vocês estão fazendo bem para mim. Vocês estão fazendo bem para outras pessoas. As risadas que a gente dá. O quebra-pau que eu faço aqui. Mas tudo isso aqui, Eu não levo para o coração não, gente. Vocês acham que eu... Os caras que me esculhambam lá no grupo do Telegram da Volts e tal. As pessoas que me desejam mal. Ou que querem me prejudicar financeiramente com... Você acha que eu vou levar isso para o coração? Que nada. Nada disso. Eu não me incomodo com essas coisas. O mais importante é Eu ser necessário para alguém. E eu fazer desse trabalho aqui com vocês. Isso aqui que eu estou falando, Eu sei que eu estou tocando alguém. Então isso aí já é válido. Sabe? Legal. Eu estava querendo falar isso, tá? Continuo com a minha fama de mal. E para isso, Eu vou dizer para vocês, Vão tudo se lascar. Beijo. Tchau. Amém.